Com o incremento das transmissões de TV em tecnologia digital, sobraram radiofrequências que podem ser utilizadas por outros meios de comunicação. Uma resolução da Anatel destinou para a telefonia e a internet de quarta geração a faixa de 700 MHz, que hoje é ocupada pelos canais 52 a 69 de TV aberta. As emissoras que operam nesse espaço serão transferidas para outras faixas. Representantes dos órgãos reguladores e das empresas de radiodifusão discutiram o tema em uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. As emissoras de TV estão apreensivas com o calendário de mudança das frequências, que seria muito apertado. O governo quer leiloar as faixas para a internet e telefonia no primeiro semestre do ano que vem. Uma das preocupações é garantir que não haja interferências nos canais de TV aberta. Os testes ainda não foram concluídos. Nós fizemos então o teste, não percebemos nenhum tipo de interferência, porque as condições são normais. A previsão agora de início dos novos testes mais completos vai ser lá em fevereiro de 2014, lá em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Em cerca de mil municípios, os vencedores das concorrências só poderão oferecer internet 4G depois que forem encerradas as transmissões analógicas de TV. Mas o processo de digitalização é considerado lento e os telespectadores podem deixar de receber o sinal da TV aberta. A área econômica da aberta estima que existam no Brasil 110 milhões de receptores domésticos de televisão, dos quais apenas, agora no final de 2013, 30 milhões de aparelhos terão capacidade de recepção de televisão digital. Desde 2011, todas as TVs fabricadas já têm o receptor digital. Em 2018, a gente vai ter a substituição de todos esses aparelhos e para quem não tiver condições, ou seja, o que a gente considera famílias de baixa renda, a gente vai oferecer um subsídio. Por outro lado, os órgãos de segurança pública, que vão receber um lote das faixas de frequência, querem que o processo seja mais rápido. Ou se resolve essa questão reunindo os órgãos públicos e cria a legislação adequada agora para fazer o investimento, ou não se ocupa a faixa. Eu acho que licitar de forma soberbada, como está sendo feita, tem suas consequências. Mas o governo deve ter motivos técnicos muito graves para ter que acelerar esse processo. A gente espera que, graças à competência do quadro técnico do governo e das entidades privadas que estão envolvidas, que a gente tenha a solução desses problemas todos, nesse curto período em que o governo determinou para a implantação do novo serviço. O prazo é mais do que o suficiente, porque nós estamos trabalhando com várias entidades, entidades conceituadas não só do ponto de vista acadêmico, são pelo menos quatro grandes universidades, mas todos interessados no assunto, que também são especializados, e o prazo que a gente terá o suficiente para trabalharmos todos esses conceitos. Obrigado. Obrigado.